Fala galera, beleza? Fala com isso aqui E bom galera Hoje eu vou estar ensinando pra vocês O tutorial de como colocar Uma skin na rig V6 Beleza? Bom, feito isso Você pega o meu pack Ou a rig só Você pega aqui a rig Pra qualquer uma, criança ou meu irmão E ai nos comentários ai tava dizendo que tava preto Beleza? Galera Não fica preto, é assim mesmo Beleza? A gente vai dar um zoom aqui A gente vai clicar na bolinha aqui Na cabeça dele E aqui vai aparecer as configurações dele Olha lá Aqui você clica em Hered A gente coloca a skin Colocamos a cabeça Tem que colocar em todas, tá galera? Body e Pants Lembrando que você tem que clicar Nesses três pontinhos E pronto Desculpe Beleza? Eu coloquei uma nova iluminada aqui Nessa skin E pronto galera Olha aqui, iluminei Ela tá com a skin Lembrando que pode ser qualquer skin Beleza? Colocar ela aqui ó Colocar... Colocar essa aqui ó Lembrando que ela ó Qualquer skin galera Qualquer Beleza? Então é isso ai galera, muito obrigado pelo comentário ai Pra vocês, em breve eu estarei trazendo várias coisas pra vocês Então é isso ai, qualquer dúvida É só comentar ai nos comentários Ou na fanpage Que é isso ai Beleza? Então é isso ai, vou ficando por aqui Um forte abraço Falou Fui 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 Fui